Caramba, olha esse lobby, Gau, Liminha, BT, Daniel, velho, e eu. Ué, o que que tem? Tô refletindo só sobre a existência desse lobby. Cara, esse lobby é pra pegar o lobby mais forte que tiver lá, velho. Real mesmo? Escolha com muita sabedoria, velho. É, então, eu acho que é melhor ouvir o Gal. Já tô, mano, já tô ativando esse freeze aí, esse pá, velho. Ah, planta. Big Bad, zoado. Banta pra cá, isso, isso. Peguei. Big Bad, zoado, Gal, cresce. Ah, Big Bad. Pichou antes. Toma, Marreto! Não tá bala essa dual, né? Não acaba, velho. Não acaba, velho. Olha lá, tem bala a taxa, velho. E aí, velho. O que é isso, Limita? Que bonito, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui o último na parte. Caramba. Você tem que ligar esse round, BT? Na moral, pelo Lima. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Legal. 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 Não tá, não tá, não tá. Não tá fechando. Nossa. Caralho, você foi um god ali, hein? Tá aqui embaixo, Gal, da terra. Basquete zoado. Peguei. Vou descer, vou descer com o sequer. Desci também. Passa mais um secret aí, BT. Um desceu o duto agora, BT. Um acabou de descer duto. Vai, Coover. Vai, Coover. Um muito zoado fora. Só as costas aí. Beleza aí, ó. Que roundão, rapaziada. Todo mundo aí, velho. Recuou, tá nem tu, tá te mirando. Boa. Boa. Vou matar um agora. Liga a costa já mirando, bomba ficou. Fala, Liza. Mais um aqui. Galera, a bomba ficou no balão. Peguei, não tinha um cara aqui no chão. Vamos junto? Tá lá em cima do balão ainda. Se quiser ganhar, tem que acelerar. Tá aqui no banheiro, um na direita. É, alguém me matou. Tá por aí, tá por aí. Certeza. Tá aqui, tá aqui. Beleza, garotinho. Muito beleza. Você joga, viu, cabeça? Porra, se você tivesse aqui, eu te dava aquele beijo na bochecha, garotinho. Porra, eu vou mandar pra porra. Porra, velho. Olha. Ó, tem uma ca aqui, hein. Ó, acabou. Ó, eles estão zoados. Você é zoada. Você é o cara. 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 Vocês dois são os caras. Dá pra não morrer? Dá pra não morrer com 10 segundos? Já tem? 4x2, rapaziada. 4x2. 4x2. Porra, porra, velho. Porra, velho. Que loucura essa tela. Faz o que eu tô falando. Beleza. Último ali. Deixei o sapão. Sapão. Valoriza ali. Vamos abrir junto, Lima. Vem, velho. Um, dois, e. É match point, rapaziada. É match point. Mano, essas cenas do lobby matutino, velho, dificilmente vão se repetir pra mim, velho. Mas vocês jogam muito juntos? Gal, você é um dos que mais sofre. Mano, sempre quando eu jogar com o BT e Liminha, eu entendi tudo, velho. O BT é o Art com 36 anos e o Liminha é o Bumbla com 15, velho. Pensa nisso quando você for jogar o lobby, tá ligado? É duro, velho. Pensa nisso, facilita bastante, velho. Faz aqui um aqui. 5x5. Tá no geladeira, foi pra geladeira. Agora eu não sei mais. Ia. Nossa. Foda. Essa jogada. Jogada mais feia que eu vi esse ano esse cara fez, velho. Eita, velho. E olha que você vê sua tela todo dia. BT, baixa o nome, BT. No meio, ali, ó. Olha. Tô recepcionando ele de uma maneira magnífica. Pode vir, B. Pode vir, B. Pode vir, B. Pode vir, B. Ah, se lascar a base. Ué, cara. Ah. Ué, aí você me deixou com 10 de HP, cara. Brinca com ele. Cuidado assombra da tua cabeça aí. Vai perder esse rádio, velho. Ué. Vai perder esse rádio, velho. Olha, ele não tá perto. Não perdeu esse... Não tá, não tá, não tá. Eu perdi o round, rapaziada. Eu perdi o round. Calma, tigrão, vamos ganhar esse aqui. O cara da A, o cara da B, ele tava aí embaixo. Correu, liga. Correu, Wind. Ai, caralho. DR, tomou uns terro. Caraca. Ai. Passou, passou A Passou B, passou B Tem um chegando atrasado B aí, ó Então é os dois Um chegando atrasado Não tá plantado Acima é meu, tá? P4 na rampa de baixo de mim Você vai fazer barulho, não vai dar pra operar É, essa é a jogada mais feia do ano Ganhou das outras duas Um Meitere Mais um Meitere Meitere, Meitere Não, foi boa Não, ataca no Michel aí, pô Pra ver Mesmo conteúdo faz um ano em mim já deu, pô Mininha Parabéns, pô, inovou Vai ganhar o P no engração do ano Só descobre, Leandro, só descobre O mundo descobre e o bom ganha Eu sou bom Vou flechar ele aí Clica na bomba, clica na bomba Ué, ué Não, você é um palhaço, hein, cara Você é um palhaço, cara Que betezada Betezoso Vai deixar a gente tapar no server ainda Betezada Eeeeeee Cê é meu padrinho Cês são ingratos Tudo que dá o clavo Cês freg, betezada Olha aí, ó Betezada Você parece o enxinho daqui de Brasília, minha Porra, limite é 60, caralho Porra Aí, ó Eu sou uma BR 120 124 105 121 121 121 141 Water hea